Chay nos braços da galera e a recepção estrondosa da torcida botafoguense. Assim ficou o ônibus da delegação do Botafogo a caminho do estádio Newton Santos para o último jogo na segunda divisão. Botafogo já estava na Série A e já era o campeão daquela edição. A galera subiu no ônibus e os jogadores não ficaram com medo, não. Foram é para a festa. Olha o Chay, cara, subiu no ônibus também. Vou te mostrar as imagens disso. Fala como bom botafoguense que soa. A nossa torcida não comemora, a nossa torcida não festeja. A nossa torcida extravasa. A gente sofre muito, cara. A gente passa muito perrengue. A gente carrega esse clube. A gente sabe que isso daí ainda é pouco. Mas quando a gente alcança o objetivo, a gente tem que bater no peito com muito orgulho. E foi bom demais estar aí no meio nesse momento, cara. E aí o Chay? Aí o Chay, aí, ó. Aí a festa da galera, aí. E aí E aí O que é isso?